SEMEADE TUR Uma visitação ao vivo pelo SEMEADE Paula Tosi, repórter SEMEADE Oi, professor, estamos de volta aqui com o Tour SEMEADE para mostrar para todos os congressistas o que está acontecendo agora no SEMEADE. Tem bastante coisa acontecendo, bastante workshop de várias áreas diferentes para todos os gostos, mas eu escolhi... Eu não posso conversar melhor. Significa que eu não posso conversar com a gente. Quando não acontece o lugar discriminante, a gente vem, está lá naquele artigo que eu mostrei para vocês, lá que foi publicado na revista brasileira de marketing, está lá, a gente vai jogando variáveis fora, aquelas que têm essa correlação aqui, na tabulação, na cross-loading, no cruzamento das cargas fatoriais. Imagina que isso aqui é 50%, isso aqui é 49,8%, 49,8%, 44%. Bom, o que acontece? Isso aqui está muito próximo, esta variável aqui é uma variável problemática. Então, a gente não aumenta lá fora. Por quê? Porque ela está com personalidade aqui, personalidade aqui. Então, ela não faz parte dos dois grupos, as pessoas respondentes, é na hora de responder confundir. Por quê? Porque ela tem uma cara sem saber onde ela está. Muito bem. Bom, coisa sem determinação de Pearson, está certo? O Cohen, veja, o Herr fala disso aqui, mas esses valores que ele fala aqui são para ciências exatas. Para ciências humanas, ciências sociais e comportamentais, o Cohen diz o seguinte, um R² de 2% é classificado como P, o efeito pequeno, é R² de 13% como médio, e o 26% é classificado como grande. Muito bom. Um dos workshops que está acontecendo agora, a gente tem um workshop de marketing, de produtos tecnológicos, bastante coisa que está acontecendo agora, para todo mundo que fizer alguma coisa, vai encontrar aqui na nossa programação. Ótimo. Muito grato. Muito grato. Paula, E aí Obrigado.